Música No Brasil, o câncer de mama é a principal causa de óbitos pela doença nas mulheres. As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões sul e sudeste do país. Para conscientizar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher abriu nesta quarta-feira a campanha Outubro Rosa. O evento é realizado anualmente na Alerje e discute a aprovação de leis que garantem os direitos das mulheres ao tratamento contra o câncer de mama no Estado. A presidente da comissão, deputada enfermeira Rejane, destacou que após a pandemia de covid-19, é fundamental incentivar as mulheres a retomarem o cuidado, além de chamar a atenção da sociedade para o diagnóstico precoce. A gente quer chamar a atenção, nós queremos chamar a atenção com o arcabouço de leis que a gente precisa aprovar, mas também chamar a atenção da sociedade do momento atual que nós estamos vivendo. Essas mulheres, elas já vinham aí de dois anos de pandemia, onde a prevenção, não só a prevenção, mas o tratamento ficou paralisado. A administração pública, ela tem que trabalhar o ano inteiro, colocando os equipamentos para funcionar. Então é a nossa luta diária e a gente não pode arrefecer. Realizar o autoexame dos seios é fundamental para prevenir o desenvolvimento da doença sem diagnóstico. Ao final da cerimônia, o enfermeiro Heraldo Maia destacou a importância desse autocuidado através de uma paródia de conscientização. Eu sou da área de ciências biológicas, tecnologia e tudo mais. A deputada Regiane falou, você tem alguma coisa para a saúde da mulher? Eu falei assim, não, mas eu faço. Então segunda-feira a gente compôs a música. Eu acho que quem compõe sabe disso. Você compõe, mas a pessoa acha, ah, então você já sabe a música. A gente ainda não sabe a música plenamente, mas eu compus a música, passei, ela aprovou. E estamos aqui para isso, né? Eu gosto de fazer mensagens alusivas a isso. Mulher, se toca, se apalpa, não tenha vergonha de pesquisar. E quanto mais precocemente esses problemas forem encontrados, mais facilmente ser resolvidos e menores as sequelas. Para as deputadas Tia Ju e Renata Souza, despertar as mulheres para conscientização e prevenção ao câncer de mama é uma política pública que se faz necessária o ano todo. Mas também é fundamental levantar esse debate no mês do Outubro Rosa. A partir da prevenção e do combate, do cuidado à mulher, Outubro Rosa é a data primordial. Para essa conscientização do cuidado, para essa conscientização da prevenção e do combate em si ao câncer de mama que ainda é o que mais mata as mulheres no nosso país, infelizmente. Então, rememorar e trazer o debate constante no Outubro Rosa, que é um mês específico, a gente fala o ano inteiro. Mas o mês do Outubro Rosa é específico para a gente trazer a lembrança às mulheres sobre o cuidado, sobre o combate e sobre as políticas que vão favorecer as mulheres para que elas não sejam acometidas tanto com câncer de mama. É super importante que a gente possa fomentar políticas públicas que garantam a prevenção e no caso de um diagnóstico. E por isso é importante os exames preventivos, os exames inclusive com mamografia. É essencial para que essa mulher tenha, uma vez diagnosticado o câncer de mama, a possibilidade de sobrevivência. Como a gente tem muitas mulheres que têm esse diagnóstico tardiamente, ela sequer tem o tratamento com a eficácia que poderia ter se a gente tivesse descoberto o câncer há mais tempo. Então, nesse sentido, é fundamental que a política de saúde para as mulheres funcione e para isso precisamos ter orçamento. A superintendente estadual de atenção primária à saúde informou que atua junto aos gestores municipais para dar visibilidade e atendimento adequado a essas mulheres no Estado. E lembrou que a prevenção também passa por práticas saudáveis no dia a dia, além da importância da amamentação. Na questão do câncer de mama, nós temos aí quatro fatores de risco principais, sendo o tabagismo, o etilismo, o uso de álcool e cigarro. Então, a gente tem trabalhado com políticas públicas que possam produzir a redução desses efeitos nocivos e deletérios na vida da mulher, além da promoção de uma alimentação saudável e a prática de atividade física. E, além disso, a questão da amamentação, reforçar que toda mulher que amamenta, pelo menos dois anos, ela reduz em 10% a incidência do câncer de mama, dados do Instituto Nacional do Câncer. Então, são ações que são possíveis para a mulher e que vão favorecer a saúde dela a longo prazo.